Olá gente tudo bem chegando olha com mais esse projeto para vocês para decorar sua casa é uma peça utilitária e vai fazer toda a diferença quando você colocar na sua porta também ela serve como centro de mesa para aniversário e também tem outra utilidade você pode pôr ela na estante no criado mudo enfim onde vocês quiser que ela é muito linda olha aí e gasta pouco materiais simples de fazer meninas não se preocupe acompanhe o vídeo até o final que você vai conseguir fazer essa linda olha parece uma mocinha de pano olha que coisa mais fofa você vai aprender hoje vamos lá para o passo a passo eu vou iniciar fazendo o mostrando o molde dando as medidas do corpo vamos lá eu vou deixar ela aqui de ladinho vou ver uma posição aqui mas acho que dá para ela ficar aqui deixa eu ver bem aqui de ladinho né gente desde já eu já convido vocês se gostar do vídeo viu curtir compartilhar e não se esquecer de se inscrever quem não foi inscrito no canal assim vou começar pelos materiais vão precisar de lã o tecido que você tiver na sua casa eu tô usando esse tecido aqui é um em seus é parece que é oxford não é um brim leve é um brim leve está aqui e tô usando tricoline mas pode ser qualquer tecido você viu ele pode ser feito até na chita vai ficar linda e a mão e os bracinho eu tô usando olha malha fio 30 e vamos precisar de fita areia né que é o que é enfim é um peso de porta né vão precisar também de areia vou por aqui os materiais que eu já apresentei para vocês agora vamos para um os moldes e ela vai ficar bem aqui ó eu vou iniciar pelo corpo olha o corpo dela eu vou baixar mais um pouquinho aqui a câmera e olha como eu não falei para vocês que era diferente vamos lá para as medidas o tamanho do corpinho dela é 30 centímetro deixa bem aqui no meio pra as vezes você gosta de tirar um print né é 30 centímetro e deixa eu pôr ela mais assim não dá para ver né deixa só assim mesmo e aqui embaixo nessa parte aqui mais larga deixa deixa eu ver quanto é aqui ó é quase 16 centímetro falta pouco para 16 nessa partezinha aqui e quadra e o quadradinho aqui para formar a caixa de leite é 3 ó por 3 viu precisa fazer isso aqui que é para boneca ficar firme aqui no pescoço é 4 centímetro aqui na cintura é 7 você vai posicionar esse molde em cima do tecido tem que eu coloquei ó o tecido direito com direito direito com direito vou riscar ele todinho e em seguida costurar em cima do risco deixando uma abertura aqui em cima viu esse detalhezinho aqui da caixa de leite eu já expliquei várias vezes aqui para vocês que é assim ó você vai costurar primeiro esse lado ó até aqui costurou até aqui vem aqui do outro lado vem costurando até aqui pronto fez isso aí quando você fizer isso aí você vai abrir assim os dois aqui e passar uma costura unir nessas partes aqui eu já ensinei o corpinho dela vai ficar assim ó e vamos encher ó tá aqui ó o corpinho dela como foi que ficou ó aqui embaixo a caixinha de leite já tem vários vídeos ensinando essa caixinha aí aqui em cima a gente vai pegar a linha e agulha e vamos dar uns pontinho aqui ó fechando essa parte aqui porque aqui vamos costurar a cabeça dela pronto ficou assim o corpo agora vamos para o os braços é os bracinhos e a manga ela é tão linda né gente vocês estão gostando deixa ela aqui de lado ó bem aqui ó não sei se ficar visualizando o braço dela mede 12 centímetros e meio aqui o tamanho é 12 e meio aqui é dois centímetros na parte da mão e aqui em cima é três é o mesmo processo né vocês vão posicionar na malha fio 30 né riscar e costurar em cima do risco ela ficou ela ficou assim ó cheinho aí vocês faz um pique ó aqui um pique aí ó e a gente por aqui aí a manguinha a manga vocês estão percebendo que são bem que é só coisinha fácil vai dar para qualquer pessoa fazer até mesmo quem nunca fez artesanato faz a desculpa esqueci de me apresentar para quem não me conhece eu sou a amélia do canal arte com amélia sim vamos lá para a manga agora o bracinho pronto o tamanho da manga é 12 aqui embaixo pega a nota aí aqui embaixo é 4 em cima é 4 e meio viu você vai posicionar em cima do tecido direito com direito riscar e costurar no risco olha se vocês tiver alguma dúvida dos moldes é só você deixar nos comentários que eu ajudo vocês eu deixo o molde na descrição do vídeo vocês clica naquela setinha que parece um V assim abaixo do vídeo aí vocês clicando nela aí tem uma palavra mais quando clicar na palavra mais abre o link azul aí vocês faz o download e pega o molde olha ó riscou aí deixa essa parte aqui aberta aí antes ó você faz uma bainha ou então bota para dentro e passa uma costurinha ou então quando você costurar ela você riscou né aí você vem costurando costurando até chegar aqui ó quando faltar uns três dedosinho você para de costurar para que para você fazer a bainha junto né aí você dobra a farra bainha aí depois termina de costurar até embaixo ela vai ficar assim ó com essa bainha aí agora aqui é só a gente encaixar ó aqui dentro ficou assim os dois bracinhos né já estamos com o corpo o braço aqui ó gente eu passar vou passar só a medida que o chapéu já ensinei aqui a medida dele é 19 viu é umas não 16 é 16 que foi uma tampa dessa daqui ó que eu peguei para fazer ó deixa eu medir bem direitinho olha é 16 viu o diâmetro eu risquei ó é duplo aqui eu passei um elástico quem não souber faz na mão não tem problema passa o alinhado na mão sim agora vamos para a cabeça a cabeça dela já trouxe assim porque eu já vou passar as medidas agora ó aqui ó a cabecinha dela é 7,5 de altura bem aqui no meio ó 7,5 e aqui é 8 eu fiz na malha fio 30 igual o bracinho também foi feito na malha fio 30 você pode fazer também no percal tricoline algodão cru com esse mesmo molde só que vai ficar menor se você fizer no cotton vai ficar muito muito grande eu não acho muito bom fazer em cotton não viu a não ser que coloque assim um forro de um tecidozinho mas não é melhor fazer mesmo no algodão cru tricoline percal é aquele tecido que a gente compra para fazer lençol pronto já estamos com isso aqui pronto né agora vamos iniciar a montagem meninas eu vou iniciar a montagem assim o cabelo né o cabelo dela foi feito assim ó eu peguei um livro peguei dois fio de lã duplo aí eu dei 32 não 30 voltas foram 30 voltas assim ó quando chega aqui é uma né aí eu peguei depois que eu fiz essas 30 voltas eu cortei em cima e cortei aqui embaixo aí eu amarrei e fiz as tranças eu vou já mostrar olha eu fiz essas duas trancinhas para pôr nela ó ela também tem olha aí o penteado dela como é diferente ó vocês pensou que era difícil né ó faz a trança separada essa partezinha aqui a gente vai fazer assim ó pegar a lã né você vai pegar mais lã né isso aqui é só para uma demonstração você pegou a lã você vem aqui na cabeça da boneca e faz isso ó circula aqui ó pronto ó aí você vai fazer ó quando tirar essa medida aqui ó quando tirar essa medida aqui você vai fazer 12 vezes assim ó 12 vezes aí quando fizer 12 vezes você vai amarrar aqui no meio ó eu já amarrei ó ficou assim depois que eu montar a cabeça costurar a cabeça no corpo eu vou explicar para você como eu fiz para colocar as trancinhas tá bom ai gente tá muito linda vocês vai ser sucesso aí nas vendas de vocês olha que coisa mais fofa mais uma vez deixa ela aqui de ladinho e vamos trabalhar meninas na hora que eu comecei aqui a gravar minha pistola deu um problema ela não tá esquentando e é uma pistola nova aí eu vou fazer tudo com essa cola aqui ó depois eu vou ali comprar outra pistola porque a minha não esquentou mais tá bom vamos lá eu vou botar até um pouquinho dessa cola aqui ó aí eu vou costurar a cabeça aqui ó eu enchi por aqui ó essa cola é muito boa só que ela demora um pouco né para secar gente ó preste atenção para não deixar esse pescoço aqui muito grande ó você deixa assim ó na altura aqui ó de um centímetro assim um dedinho ó agora eu vou costurar essa cabeça aqui no corpo ó eu botei bem direitinho aqui ó para não ficar muito grande o pescoço agora eu vou costurar assim ó um pontinho na cabeça e outro pontinho no pescoço aqui ó olha ficou assim ó ó olha ficou assim ó ó o pescoço dela ó todo costuradinho agora vamos para o cabelo né depois a gente vai para o é vamos fazer logo o cabelo ó amarrei no meio aí aqui no bem aqui ó vou pegar a linha e agulha e vou costurar aqui em cima aí eu venho com ele dou um pontinho aqui e outro aqui embaixo ó para ficar assim ó vou dar um pontinho aqui ó com a linha e agulha aqui três pontinhos um aqui outro aqui e outro do outro lado achando aqui o meio olha ficou assim gente aí vocês estão gostando da bonequinha se tiver gostando dá uma curtida compartilha bastante o vídeo não se esqueça de deixar aquele like para mim que eu agradeço de coração olha se eu tivesse com a cola quente eu ia só colar aqui atrás ó mas como eu não estou né eu vou costurar de um lado e costurar agora do outro ó deixa eu virar aqui para vocês verem ó é aqui ó bem próximo aqui ó vou só costurar ou colar no meu caso aqui eu vou colar ou costurar ó ó ficou assim gente ó se antes do cabelo se você quiser bota logo a saia dela assim a medida da saia vou passar para vocês a saia dela eu já falei né a medida quer dizer sessenta por dezesseis o tamanho da saia viu aí ó dobra aqui em cima e passa um alinhavozinho na mão sessenta por dezesseis de altura aí você vem aqui e veste na bonequinha ó essa parte aqui ó da saia onde tem a costura deixa eu ver onde é aqui ó aqui ó onde tem a costura ela tem que ficar igual com essa costura aqui ó da boneca aí agora eu vou costurar aqui ó assim ó distribui distribui bem assim ó espalha bem espalhadinho o franzido se quiser botar a costura também para trás é melhor né vamos botar para trás para a costurinha ficar aqui atrás ó pronto ficou bem aqui aí agora eu vou costurar no corpinho da boneca se você quiser colar você também pode colar olha já costurei no corpinho da boneca a saia e agora vamos para o vamos colocar logo o chapéuzinho dela né para vocês verem deixa eu subir mais um tripé um pouquinho olha o chapéuzinho agora a gente vai pôr o chapéuzinho aqui olha que coisa linda tá ficando olha aí vou costurar aí vou costurar o chapéuzinho aqui na cabeça dela deixa eu virar aqui para mim para ver como é que tá eu vou ver se eu colo se colo com essa cola aqui ó aí depois eu costuro eu quero que você fique até o final do vídeo e não perca nenhum detalhe cuidado para não sujar a peça e aí já deixar o meu like já compartilhar o vídeo olha o chapéuzinho dela já foi costurado eu resolvi costurar sabe gente eu costurei a mão logo porque essa peça assim que eu botar ali no meu ateliêzinho ela vai sair sai rapidinho agora vamos para o braço o braço eu vou costurar vocês sabem né que ela é nessa posiçãozinha aqui né ó de ladinho deixa eu olhar aqui para mim é assim ó agora que vai dar o jeitinho dela olha que coisa mais fofa gente olha eu vou costurar o bracinho dela assim ó um aqui ó e esse outro bracinho eu vou costurar aqui atrás ó na mesma direção ó para ficar assim eu pego a linha se você não tiver esse agulhão você pode fazer com a agulha pequena pode fazer colado com a cola bem quente tá bom aí ó vem aqui aí ó pego aqui um pouquinho ó no braço dela e volto para o outro lado ó aqui essa outra ponta né ó deu um nozinho aqui aí eu venho aqui e faço a mesma coisa ó nesse bracinho aqui ó na manga e no pegando o enchimento pronto ó aí aqui eu vou arrematar e aí vocês estão gostando do projeto de hoje bom sucesso aí para vocês viu nas vendas de vocês olha que coisa mais linda tá ficando nossa bonequinha olha que coisa mais linda ficou o nosso projetinho de hoje gente eu peguei a linha e a agulha aí eu dei um pontinho aqui unindo as duas mãozinha dela você pode fazer uma florzinha de fuxi com coraçãozinho o que você quiser e pôr aqui na mãozinha dela olha olha que projeto lindo nosso artesanato de hoje ficou assim essa linda boneca peso de porta deixa eu virar aqui outro lado fica mais bonita olha essa linda boneca peso de porta tá aqui aqui eu apresentei para vocês olha que coisa mais linda deixa eu subir mais um pouquinho aqui ó olha olha gente que lindeza o artesanato de hoje aí vocês gostaram deixa aí nos comentários o que vocês querem nos próximos vídeos peso de porta porta pano de prato olha vocês gostaram mais da amarelinha? a amarelinha é o da rosa viu vocês viram né quando a gente quer fazer uma coisa a gente consegue a pistola não esquentou mas eu dei meu jeitinho né arranjei essa cola aqui e fiz ela demora um pouquinho mas deu certo agora daqui a pouco eu vou ali comprar outra pistola espero que vocês tenham gostado desde já agradeço quem ficou até o final do vídeo saúde e sabedoria para todas e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.